Olá, para você ligado aí na programação da TBO, Mari Bueno, guarde bem esse nome. A artista moradora de Sinop entrou para o acervo do Papa Francisco em Roma com uma obra sobre Maria. A obra sacra, intitulada Maria Expressa, retrata a mãe de Jesus com uma simbologia criada pela artista. Foi depois de ouvir que o Papa sentia falta de uma obra de Maria em um congresso de teologia que a artista Mari Bueno decidiu fazer a obra. Durante a celebração da consagração de Maria, Papa Francisco fez uma citação sobre a obra de Mari Bueno. Na concepção da artista, cada detalhe da obra possui uma simbologia. As cores e o vestido que Maria veste carregam os significados que envolvem a fé cristã. A cor de Maria é o verde, que significa a esperança. Na obra, Maria está em movimento, indo para a casa de Isabel. O vestido possui oito pregas, que representa um novo nascimento, um novo evangelho. O caminho onde ela está passando possui flores e pedras, que significa as dificuldades e as vitórias onde encontramos pelo caminho. Foi assim que Mari Bueno explicou a sua obra. Aqui, Leandro Maia, diretamente para o Boletim em 90 segundos. Continua ligado aí na programação da TBO, que a gente volta logo mais com outras notícias para você. Até logo!